Viana tem apenas 19 anos, apesar da pouca idade, já participou de diversas competições e vem aumentando a coleção de troféus. A última aconteceu em São Paulo, onde conquistou o primeiro lugar. Foi no desafio de futebol e do bruxo, apelido carinhoso dado ao ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Tira o peso, Vitinho, 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 Vitinho! Ele é espetacular, Vitinho! Foi muito importante para mim, ainda mais com o campeonato do Ronaldinho, que é uma estrela no mundo todo. É o meu primeiro ano no profissional, eu venho de duas competições que eu fiquei em quarto lugar no profissional, que é o meu parceiro Vitor Real. Também tenho que muito agradecer a ele, sem ele não teria conquistado essas coisas também. Como é que foi o seu contato com o Ronaldinho? Foi muito legal, nunca tinha visto ele de tão perto, tive a honra de tirar uma foto com ele. Ganhou até um apelido do bruxo, né? É, moleque usadia, como todo mundo me chama. O gosto pelo futebol e surgiu ainda na infância. Vitor é atleta profissional há um ano. Está se preparando para competir no próximo final de semana em Belo Horizonte. A expectativa é sempre a mesma, né? Treinar muito, muita cobrança para chegar no campeonato e a gente se conseguir campeão novamente. Atualmente, morando em São Paulo, o atleta fala com satisfação sobre a importância do esporte na sua formação. Desde criança, sempre quis me tornar jogador profissional. Me treinei muitos e muitos anos para chegar até aqui. E aqui foi o primeiro lugar que eu comecei, né? Já viajei o Brasil todo, Brasília, Goiânia, vários e vários lugares, Salvador. Isso é de grande importância, né? Conhecer vários lugares. Botou em jogo, tenta a diagonal, Vitinho volta. Vitro Real, Vitinho!